Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje vou estar trazendo mais uma cópia base aqui para o canal, agora do atacante do Botafogo, Shai, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ative sua notificação para não perder nenhum vídeo, deixe seu like, compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal Ataca da Center, mais conteúdo de pé de 2021 galera. Ataca do Botafogo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.